Teorema de Pitágoras Beleza? Isso aqui é como se fosse soma, subtração, explicação Isso aqui tem que saber Todo mundo tem que saber isso aqui Aprendeu, grava e leva para o resto da vida Você vai usar isso aí em provas Você pode não usar dependendo da profissão que você escolher Mas para entrar na faculdade você vai precisar Passar por uma prova, passar por alguma coisa E aí você vai precisar disso aqui Isso aqui é o básico Isso, equação de segundo grau Delta e básica Então gente, isso aqui é o seguinte Vamos imaginar que a gente tem um triângulo retângulo Esse teorema só serve para triângulo retângulo Deixa eu desenhar aqui O que é o triângulo retângulo? É que tem um ângulo de 90 graus Então a gente tem aqui Vamos supor que a gente tem aqui A, B e C Aqui um ângulo qualquer Aqui também um outro ângulo E aqui um ângulo de 90 graus A gente viu, gente, que hipotenusa é o lado que fica de frente para o ângulo de 90 Então aqui no caso Então aqui no caso a nossa hipotenusa É B E os catetos É o A e o C Correto? O que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras faz isso aqui Hipotenusa ao quadrado É igual a Cateto 1 ao quadrado Mais cateto 2 ao quadrado Então essa aqui é a nossa fórmula que você precisa gravar O que é essa fórmula? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado A soma dos quadrados dos catetos Então a fórmula é bem simples de gravar, bem fácil Então aqui ficaria, como nesse triângulo nosso aqui ficaria assim B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado Ou B ao quadrado igual a C ao quadrado mais A ao quadrado Essa ordem aqui desses dois não importa Só preciso lembrar que hipotenusa no meu caso é o B Então hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos Então essa é a nossa fórmula do teorema de Pitágoras Beleza? Só ela Então vamos resolver alguns exercícios aqui Começar pelo número 1 Da página 43 Que a gente tem assim, a letra A O que ele pede? Ele pede assim, calcule o perímetro de cada triângulo Para saber a soma de todos os lados Então o primeiro triângulo a gente tem assim 6 Aqui vamos chamar de x, que não tem nada não E aqui de 8 Primeiro, para a gente achar o perímetro vai ser o que? Aqui vai ser 6 mais x mais 8 Que é a soma de todos os lados, ok? Aqui está o número de 90 Para a gente achar o perímetro a gente precisa saber o valor de x, não tem? Então vamos calcular, ó Como? Pitágoras Ó Hipotenusa é o x Então x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado Vai ficar x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado 36 Mais 8 ao quadrado 64 36 mais 64 Vai dar 100 Ó X ao quadrado é igual a raiz de 100 X é igual a raiz de 100 É 10 Certo? Então agora a gente substitui aqui No lugar do x a gente põe 10 Vai ficar assim, ó 6 mais 10 Mais 8 6 mais 10 mais 8 vai dar 24 metros Então esse é o perímetro do nosso triângulo da letra A Ok? Bem simples, né? Beleza Letra B, ó A gente tem um perímetro assim, ó Certo? Aqui está o número de 90, ó Ele deu para a gente, ó 14,4 6 E aqui x A gente não sabe, né? Ó De frente para o número de 90 A nossa patenuta vai ficar x ao quadrado É igual a 14,4 ao quadrado Mais 6 ao quadrado Correto? Não é isso? Vai ficar, ó x ao quadrado É igual a 14,4 ao quadrado A gente tem que fazer assim 14,4 Vezes 14,4 Agora dá 16 16 dá 17 Sobe 1 4,5 Aqui vai dar 16 Vai dar a mesma coisa, né? E aqui vai dar 4 4 aqui, ó Então foi 6 7 mais 6 vai dar 13 6 vai dar 10 Mais 7 dá 17 6 vai dar 10 6 vai dar 10 Tem duas casas? Duas casas Ok? Beleza? Agora, ó O que eu faço? 207,36 Mais 6 ao quadrado Dá 36, né? 1 mais 36 Ó 6 3 Aqui vai dar 3 4 2 É isso? Isso Ok? Então deu aqui, ó Ok? Então agora a gente tem que tirar A raiz disso aí Certo? Como que eu vou tirar a raiz? A gente tem, ó X ao quadrado É igual a 243, né? 0,36 Vamos tirar a raiz disso aí? Ó O que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, ó Eu sei que o número tem que terminar com 1,6 Por quê? Ele termina com 36 aqui Certo? Porque 6 vezes 6 dá 36 Correto? Isso aqui é correto, né? Beleza Se eu pegar 10 Vezes 10 Dá 100 Só tem que ser um número maior que 10 Porque aqui é 243 Se eu pegar 12 vezes 12 Dá 144 Tem que ser maior que 12 Então vamos tentar 15 Vou pegar 15 Vezes 15 Ok? Ó 5 vezes 5 dá 25 5 vezes 1 dá 5 7 5 5 Então deu 5 Aqui deu 12 Sobe 1 225 225 Correto? Então, ó Próximo, né? Vamos tentar 16 Se eu tentar 16, ó 16 vezes 16 6 vezes 6 36 6 vezes 1 dá 6 Mais 3 dá 9 Aqui ficou 6 Aqui ficou 1 9 mais 6 Vai dar 15, né? Então passou Então tá entre 15 e 16 Então vai ser 15, Vamos tentar 15,6 Vamos ver quanto vai dar? Deixa eu só apagar aqui Pra facilitar pra gente Vamos tentar o 15, né? 1,6, ó 6 vezes 6 dá 36 6 vezes 5 dá 30 Mais 3 dá 33 6 vezes 1 dá 6 9 5 vezes 6 dá 30 Sobe 3 5 vezes 5 dá 25 Mais 3 dá 28 Sobe 2 5 vezes 1 dá 5 mais 2 dá 7 E aqui vai ficar 6 5 E aqui, ó 6 3 9 mais 8 Dá 17 Mais 6 Vai dar 23 Sobe 2 7 mais 5 dá 12 Mais 2 dá 14 Sobe 1 Ó A vírgula aqui, duas casas Tem dois números Então são 243,36 Então a x é igual a 15,6 Agora eu pego Faço o perímetro, né? Vai ficar Deixa eu fazer a gente com a cor aqui, ó Ele quer o perímetro, né? Vai ficar 14,4 Mais 6 Mais 15,6 14,4 Mais 15,6 Vai dar 30, né? Mais 6 dá 36 Então esse é o nosso perímetro Ok? Então é isso aí, galera Vou deixar pra vocês aí Fazerem a Terminar, né? Página 43 Número 1 Só terminar ela C e D Ok? Mandar lá no Google Classroom Fechou? Então é isso aí Essa aí foi a nossa aula Espero que tenham gostado E até a próxima Valeu! Fala aí, galerinha! Tudo bem? Professor Igor aqui na área Mais uma vez, né? Tô aqui pra dizer pra vocês Que, ó Morrendo de saudade Não aguento mais Ficar aqui na minha casa Sentar aí perto de vocês Passando as atividades pra vocês, né? Mas isso aí a gente vai superar E daqui uns dias Já estaremos todos próximos novamente Né? Espero que vocês estejam se cuidando aí Vocês estejam estudando também Né? Que eu tô fazendo a minha parte aqui Espero que vocês também estejam Ó Hoje, diferentemente dos outros dias Eu não vim passar Um exercício físico Não vim passar exercício físico Nem atividade Porém, a atividade do dia é Vocês assistirem um filme Chamado Coach Carter Treinando para a vida É... Esse filme retrata de um Treinador de basquete Foi convidado para treinar um time De uma escola Onde ali ele consegue recordes Consegue alcançar objetivos Que ninguém acreditavam Impõe algumas regras Então eu gostaria que vocês assistissem Esse filme Pra vocês terem um pouquinho De noção aí Como que é Esse paralelo aí também Certo? Do meio dos esportes Com a escola Tá bom? É... Façam o resumo Desse... Desse filme Tirem... Se vocês quiserem Podem me mandar no e-mail Podem mandar no e-mail Da escola Pode... Me mandar No WhatsApp Tirando uma foto Da forma que vocês quiserem Tá bom? Só espero que vocês assistam o filme Espero que vocês Gostem do filme Certo? E façam um bom proveito Chame todo mundo aí Prepare uma pipoca Bem legal E assistam esse filme Então o nome do filme é Coach Carter Ou se... Traduzindo seria Treinador Carter Treinando para a vida Tá bom? Então se vocês tiverem Duvidando o nome Pode me chamar aí No WhatsApp também Que o professor vai estar aqui Para responder as questões Para vocês Beleza? Um abraço para vocês Beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima aula A próxima Aí sim vocês vão ter que fazer Uma atividadezinha Hein? Show de bola? Tchau, tchau gente!